Olá pessoal, respostas de sábado número 81. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, entrando nesse vídeo por algum motivo, eu respondo algumas perguntas que o pessoal faz referente a som, som antigo, esse é o assunto desse canal, equipamentos de som do década de 70, 80, nacional, importado, tape deck, amplificador, receiver, toca discos, tudo relacionado a essa geração de equipamento, a gente conversa aqui nesse canal, demonstração, comparativo, compra, venda, live com bate-papo e tudo mais. Então, no sábado passado, no resposta de sábado número 80, as pessoas fizeram algumas perguntas e eu vou tentar responder aqui no número 81, ok? Aqui hoje, como plano de fundo, a gente tem uma fita Sony, a gente está numa saga de fitas cassete como plano de fundo, uma UX46, normalmente a gente encontra aí para vender as UX60, as mais novas, essa aqui com essa cara diferenciada é mais difícil de encontrar, ok? Então, vamos lá, vamos direto. Ah, outro detalhe, gostaria de agradecer todos os comentários, não tem como comentar todos os comentários que fizeram no vídeo, eu vou me atentar aqui ao foco que são as respostas, as perguntas. Então, lembrando, se você tem alguma pergunta sobre essa geração de equipamento, óbvio que eu saiba responder, eu vou tentar responder no número 82, se você fizer uma pergunta nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, aqui na descrição, nos comentários, você vai deixar a sua pergunta e lá no número 82 eu vou tentar responder. Agradecendo todos os comentários, não tem como responder todos, como eu já disse, agradeço aí. Então, é isso aí, vamos lá, se eu lembrar de mais algum recado, eu falo aqui durante o vídeo, ok? Vamos lá. Primeira pergunta, qual correias de tape comprar? Olha, eu já fiz vídeo sobre isso, já mostrei, existe duas opções, a opção, quer dizer, pode existir mais do que duas opções, mas a que eu conheço é a primeira, é o famoso vendedor do mercado livre, né? Aquele que tem uma águia, assim, de símbolo, aquele lá ele vem dos kits corretos, todos, todos os kits que eu comprei, né? Então, digamos, eu só compro para o 750, um exemplo, para o CP750D da Polyvox, eu só compro lá os kits dele, só aquele kit, porque aquele kit é que faz funcionar corretamente o avanço e o retrocesso. Se você tentar adaptar uma outra correia, se a correia tiver um pouquinho fora, aquela pequenininha que vai lá dentro do tape, já não vai mais. Então, qual eu recomendo? Eu recomendo você comprar as do mercado livre. Então, para quem tem um, dois, três toca-fitas, quer fazer uma troca de correias geral nos seus equipamentos, vale a pena você comprar dele lá, é um pouco caro, né? Sempre vem alguém aqui no comentário, ah, mas lá no Ceona tem por dois reais, lá no Ceona tem por três reais. Só que aí tem um detalhe, no CP750D, se você levar uma amostra e tentar comprar lá na de dois, três reais, e se ela tiver um pouquinho fora, eu não sei como ele consegue lá a correia específica. Você desmonta todo o tape, põe a correia lá, e aí quando você vai fazer funcionar, ele não está funcionando porque a correia está errada. E no kit dele, o kit vem certinho, com a correia perfeita, tá bom? Então, eu compraria lá, desse vendedor no mercado livre. Posição da cápsula no shell dos toca-discos com o braço em S. Cara, existe uma regulagem, até vou pegar aqui, deixa eu tirar aqui, existe uma margem aqui, você pega aqui um headshell da Polivox, exemplo, ele tem esse aqui, está até marcado aqui já, ele vai andando, então você solta aqui os parafusos, você consegue deixar ele mais para trás ou mais para frente. Como deixar isso aqui, eu realmente não sei, tá? Se existe alguma regulagem, alguma coisa, eu não sei. Isso tudo vai depender da tua cápsula, né? Vai depender tudo da cápsula e da agulha que você estiver utilizando, porque dependendo da massa, né? Da cápsula, da onde estiver o ponto central, né? O ponto central da massa da cápsula, né? Então, você vai ter que deixar num jeito. Então, tem algumas cápsulas que ela é mais pontudona, a agulha fica mais para fora. Então, eu acredito que deve existir alguma coisa que você faça uma medição de onde fica o ponto central da massa da cápsula para você poder colocar no headshell. Mas, eu acredito que ninguém faz. É uma regulagem bem difícil de fazer. Eu realmente nunca fiz. Eu normalmente coloco no centro mesmo. A não ser que seja uma cápsula muito estranha, que a agulha fique muito para a ponta, aí você recua um pouco ela. Realmente, essa pergunta aí, eu vou ficar te devendo. Não sei exatamente se existe um padrão correto para... A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que vai depender muito do ponto central da massa da cápsula, bem? Continuando. 1360 mais caixas Spectrum 87. Aparelhos para comprar depois. Então, ele está querendo comprar um 1360 com um par de caixas Spectrum, né? Spectrum 87. E que equipamentos comprar depois desses? Olha, o 1360 é um bom receiver, bem bacana, já tive vários aqui. Se procurar vídeo no canal, você vai encontrar. Eu gosto muito, é bem legal. Tem um som gostoso e tudo mais. É bonito, é um aparelho bonito e tudo mais. Apesar que o módulo 1300, na minha opinião, que é um antes, é mais bonito. Mas aqui não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Se ele está me dizendo que tem um 360, vai colocar nas caixas Spectrum. Você acha que vai ficar bom? Vai ficar muito bom. Eu, particularmente, sempre falo isso para vocês. Aqui nesse canal. A gradiente teve aquele ponto... O fim do fim e o começo do fim. Então, o começo do fim... Digamos, eu diria que seria o fim do começo. Será que vocês conseguem me entender? A linha Spectrum. Então, ela não é o começo do fim. Ela é o fim do começo. Então, ela está lá na parte boa, mas no final. E essas caixas, Spectrum 87, sinceramente, é uma caixa muito boa. Se você for pensar que o divisor de frequência dá muito problema e tudo mais... Calma, a Spectrum não tem divisor. Mas, exemplo, uma Master 78, que tem divisor, que dá muito problema, ruído nos potenciômetros do divisor e tudo mais... Se você pensar que a Spectrum não tem isso, leva essa vantagem. Então, na verdade... E outra coisa, né? Exemplo, Spectrum 87. As caixas do Spectrum 87 são muito boas. Alto-falantes estilo Master 78, médio, tweeter, caixa de madeira boa. Aglomerado que se usava, mas é uma madeira legal. Tem acabamento... Não é aquele acabamento bonito, igual ao de uma Master 78, mas é um acabamento legal e tudo mais. Não tem mais os conectores atrás, já sai com fio direto. Mas, resumindo, a acústica dessas caixas são muito boas. Principalmente comparado com o que veio depois. Que seria na Spectrum 90. As caixas originais do Spectrum 90 é uma... Tanto é que as mesmas caixas que são usadas no Spectrum 90, depois saíram para a linha MS200, Strike, Concast, que mais? Essas outras linhas mais modernas que aí sim seria o início do fim. Então, vai ficar um conjunto bem legal. As caixas Spectrum 87 são umas caixas muito boas. Vai ficar legal. E que aparelho comprar depois? Bom, depois você vai, sei lá, se você quiser um tape deck, se você pode comprar um CD2800, que a gente tem aqui, sei lá, um equalizador, se você precisar. O importante é que com um 360, mais uma caixa Spectrum 87, mais aí um tocadorzinho de MP3, uma coisa que você já se diverte legal. Aí, depois, você vai com o tempo, você vai vendo o que você vai precisar para comprar mais para frente. Onde comprou o integrado estéreo do TP401? O integrado estéreo do TP401 eu comprei no Mercado Livre. Então, no Mercado Livre deve existir aí o código é o 1001, ou é o 13... É, 10013, eu não lembro qual é o código certo. Mas eu comprei no Mercado Livre, é um TP401 que eu pus para venda, eu mostrei lá que ele estava com problema no estéreo, não acendia. Comprei lá alguns integradinhos, já comprei alguns para poder ter de estoque e aproveitar o frete. E normal, tranquilo, funcionou perfeito, legal. Já no TP5000, não é a pergunta dele, mas a tua pergunta respondendo, eu comprei no Mercado Livre. É só pegar o código lá. Só que tem que ver que existem dois códigos. Tem o código mais antigo, que era usado lá nos PR2200, nos PR1800. E aí, esse código mais antigo, se você bater no Mercado Livre, você não vai encontrar. Então, você tem que procurar o código mais recente. Mas acho que é fácil de encontrar isso aí, não tem segredo. o código do integrado. Já no TP5000, eu estou tendo problemas com o Dolby, que eu, para quem acompanhou o canal, viu aí, eu tirei o integrado de Dolby de um dos meus equipamentos para colocar em um equipamento para poder vender ele. Aí, comprei lá no eBay os integrados, estava vindo do Japão e não chegou até agora, já sumiu lá o anúncio. É complicado. Então, quando a gente ainda encontra aqui no Mercado Livre, no Mercado Nacional, é uma boa coisa. Porque eu tive que comprar lá no eBay e estou tendo problema. Vou ter que comprar de novo para ver se chega. Só que já entrei em contato com o vendedor para ver se ele não faz um frete mais rápido ou numa caixa, em vez de pôr num, sei lá, num saco, alguma coisa, como eles fazem lá. Continuando. Oxidação, placa, como faz a lavagem. Então, eu mostrei aí num garimpo um S96 e ele me perguntou assim, pô, é essa oxidação que está aí? Aquilo ali é a oxidação da própria solda, né? A química, a química da solda, não sei se aquela solda mais antiga existia um chumbo e essas modernas não tem chumbo, então ela fica aquele amarelado assim em volta, uma crosta amarelada. Olha, eu vou ser bem sincero, naquele equipamento eu não vou nem mexer, porque é solda recente, não adianta mexer, eu acredito que, infelizmente eu tenho esse lema, assim, não mexa no que está quieto. Mas, se você quiser fazer alguma coisa aí, eu acredito que o ideal seria trocar a solda. Então, você vai pegar lá o teu ferro de solda, vai pôr, vai sugar aquela solda, ela vai chupar tudo aquele oxidado da solda, aquele amarelado que fica da solda e você vai refazer a tua solda lá, normalmente, vai ficar legal. Agora, lavagem, como o pessoal faz, tirar a placa e jogar debaixo da torneira com sabão. Cara, sabão homo, homo, ou sabão de roupa, é uma coisa mais oxidante que existe, que isso não existe. É oxidante, é totalmente oxidante isso daí. Aí o pessoal vai, tira a placa e me joga no sabão de lavar roupa. Cara, vai apodrecer a placa, Durou 40 anos lá, certinho, em 10 anos vai apodrecer, com certeza. Ah, mas ele usa sabão neutro. Água, meu irmão, água não existe, pega aí, vamos lá, eu gosto de falar sobre carro, pega um carro que ficou zerado numa garagem, mas tinha uma goteira bem em cima, no teto, em algum lugar, ficou lá 10 anos debaixo dessa goteira. Nesse lugar, vai estar podre. Água, água, não precisa ter sabão, não precisa ter nada. Então, como é que o cara vai injetar água numa placa que está cheia de circuito, ou então numa bobina que vai entrar água lá na bobina, aí não seca direito, aí a bobina pode apodrecer, cara, sem chance. Bom, essa é a minha opinião, né? Vamos lá. Conhece comércio da Andradas? Recomenda? Não conheço, nunca fui, não sei quais lojas que ainda existem lá, a gente escuta bastante sobre isso, daí está me perguntando se eu recomendo. Cara, eu recomendo loja física, ainda mais se for loja com mais de 20 anos, você vai perguntar para o vendedor lá, ah, você vai me vender nesse momento? Tem quanto tempo de garantia? Três meses, beleza, mas a loja vai durar três meses, vai, então, beleza, então eu recomendo, melhor do que comprar no Facebook, como eu estou tendo problema aí, eu postei aí no canal, comprei o amplificador 100% funcionando, novamente, eu bato nessa tecla, Vendedor 100% funcionando, porra, dei um gás no amplificador, limpei a frente, para quem não sabe é o modo 366, tudo perfeito, já estou fazendo o vídeo dele tocando por 40 minutos, no pau, putz, então, perfeito, aí agora fui fazer o vídeo dele, porque eu vou colocar ele a venda, inscreva-se no canal, ative o sininho, em breve você vai ver ele a venda, e aí fui botar o tocadisc para fazer o vídeo, vou fazer o vídeo aqui dele, demonstração, está tocando os tapes, quando eu fui botar o tocadisc, adivinha, não entra sinal no fono, não entra sinal no fono, quer dizer o que, vou ter que parar tudo e refazer lá, procurar qual que é o problema no fono, então, resumindo, a tua pergunta, conhece o comércio da Andrade, recomenda? eu recomendo loja física, óbvio, óbvio, você vai lá, vai comprar, vai levar para tua casa, vai testar lá na hora, vai levar para tua casa, deu problema, você leva de volta, você tem garantia, se o cara não quiser dar garantia, você vai lá no Procon, sei lá onde, agora, se você compra de um particular no Facebook, e tem muito particular que não é particular no Facebook, no OLX, que vende, ah, está 100% funcionando, chegou na tua casa, vai testar, que nem eu, que comprei esse amplificador, chegou na tua casa, para ligar a tua casa, disquinha lá, se não funciona, o que você vai fazer? Vai devolver o equipamento para o cara, pela internet, devolver pelo correio, ou então vai cobrar o cara, ó meu amigo, não está funcionando, preciso que você me pague o conserto, o cara vai mandar você passear, meu irmão, vai mandar você passear, então claro que eu recomendo loja física, óbvio, só não conheço o lugar aí, mas com certeza loja física, é o ideal, CD 2.500, não trava as teclas, então ele tem o CD 2.500, e ele diz que lá, de vez em quando, ele dá o play, o retrocesso, o avanço, e trava as teclas, para fazer o avanço, o retrocesso, o play, e às vezes não trava, e quando ele liga, ele faz um barulho, o que eu acho que pode estar acontecendo? O que acontece? Todas essas teclas, elas tem um eixo, que corre, que ela desarma, então digamos assim, está tocando, chegou lá no final, o solenoide bate, e bate nesse eixo, esse eixo tum, e a tecla sobe, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o teu solenoide, está travado, e aí ele travado, o que ele faz? É como se ele estivesse no stop, então chega lá no final, pum, abre o solenoide, e ele puxa a haste, a haste abre, e solta todas as teclas, e aí ele não volta, entendeu? Então ele está travado, e puxa, deixando essa tecla, essa haste, que libera as teclas, aberta, então quando você vai apertar o play, ela não trava, por quê? Porque a haste está aberta, o solenoide tem que ir lá, e desligar ele, ou voltar ele, tentar fazer voltar ele, para ele, pum, desarmar essa haste, e liberar as teclas, entendeu? Então provavelmente no teu 2.500, o problema seja um solenoide, de auto-stop, que provavelmente seja, o que eu faria? Desligaria o solenoide, para ver se é isso mesmo, entendeu? Então eu acho que pode ser isso, muito difícil ser outro tipo de problema, eletrônico não é, porque as teclas não travarem, ou não trava nunca, agora que nem você, que trava de vez em quando não trava, então quer dizer o quê? De vez em quando o solenoide abre, de vez em quando o solenoide não abre, provavelmente é isso. O que acha do TU800? Cara, o TU800 é assim, é aquela famosa, aquele famoso intervalo, então a gente tem lá os tuners analógicos, que são, tem o charme deles, o dial de qualquer receiver dos anos 70, é lindo, maravilhoso, aí você pega um model 1450, aquele dial, tipo um relógio, um rádio relógio da época, então é meio estranho, mas então ele tem esse intervalo, né, tanto que nem você comentou lá, o Aico, o TU800, o 1450, o Grainodes LR1400, qual mais que usa esse tipo de sistema? Eu não lembro agora, mas todos que usam esse tipo de sistema, tiveram só aqueles dois anos, porque depois já passou lá para o TU1800, que já tem memória, ou o módulo 16, ou 1660, 1450 versus 1660, acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí, então o pulo da tecnologia do FM mudou, então na minha opinião, o TU800 só vale a pena para compor linha, então você teria um TU800, você teria para fazer lá, PA800, CP800, 1012, não existe, equalizador 800, um NR800, o que mais? Um SAM800, um TU800, então só para compor linha, porque para usar mesmo, eu iria num, já partia para um módulo 16, gradiente, um T2, um rádio digital já mesmo, um TU1800, então é mais para compor linha, porque assim, se você fala assim, não, eu quero um tuner, e daí vai no TU800, pô, isso fica meio sentido, aí o cara vende lá por 700 reais, um TU800, sintonizador da Signos, e você nem tem a parede da Signos, só para ter um tuner, cara, eu vou pôr a venda no módulo 16, por 750 reais, então vai no módulo 16, tem digital, que tem memória, não vai compor a tua linha mesmo, então põe isso aí, entendeu? Mais ou menos por aí que eu acho. Modo 1360, diferença no canal. Bom, infelizmente o módulo 1360, ele não tem, separado o pré-power, então esse é um problema, então o que pode acontecer? O amplificador é muito difícil de dar essa diferença, pode ser no pré, eu tenho quase certeza que é no pré, então o ideal é você, primeiro, verificar se essa diferença, você também sente, nos graves agudos, sabe quando você diminui, aumenta o grave ou agudo, ver se dá essa diferença de canal também, eu desconfio que seja um integradinho que faz a parte do pré que vive dando problema, com certeza é esse integradinho aí, vai ter que levar para um técnico, não tem como. como saber o contrapeso do Akai 3 em 1 de 1979? Cara, dificilmente, Akai, 3 em 1 Akai, eu realmente não conheço nenhum 3 em 1 Akai, é muito difícil, não lembro de ter vindo nenhum 3 em 1 Akai aqui para o Brasil, veio, mas é muito raro, você encontra a National, o Sharp, Panasonic, Sony, mas Akai é muito difícil, você vai ter que pegar uma foto dele, alguma coisa, e tentar comparar aí o contrapeso, se é que está faltando o teu contrapeso, se é que você, agora você está me dizendo assim, não, qual é a escala, qual é a medida que precisa pôr no contrapeso, vai depender da tua cápsula, né, mas realmente eu não conheço nenhum 3 em 1 Akai não, nunca tive, opinião, QNU de KR3060, é um mapa legal, bem legal, é QNU, existe a versão QNU, versão CC, bem legal, é o equipamento de entrada, mas é bem fraquinho, bem fraquinho, não adianta querer pagar muito caro nisso daí, entendeu, aí tem um problema, então tipo, ao invés de pagar, sei lá, 500 reais nesse equipamento, junto com o que mais, compra um gradiente, que se o dia esse é problema, é mais fácil de resolver e tudo mais, por isso que as vezes a pessoa pergunta, pô, você não tem nenhum CC, você não mostra nenhum CC, cara, CC, ou tem que comprar bem barato, para poder ter margem, ou, sei lá, não dá, entendeu, tipo, como é que eu vou comprar um CC por mil reais, vender por mil e duzentos, vender para alguém que vai ligar em duas caixas de 15, torrar um SA5050, aí volta para mim, aqui eu tenho que trocar STK, não acha mais STK, não dá, entendeu, então, complicado, QA3300, tem bom som, manutenção fácil, sim, QA3300 é um equipamento de manutenção fácil, relativamente fácil, amplificador simples da Quasar, bem bacana, eu gostaria de ter um, aqueles ledzinhos, é bem legal, e tem um bom som, aí é difícil, cada um vai ter uma opinião, né, tem pessoas que adoram o som da Quasar, e tem pessoas que odeiam, é, claro, que se eu for pegar um, se eu tiver, ó, só um amplificador, eu não teria um QA3300, teria um Molo 360, um 246, um 366, mas, é bem legal, que é a QA3300, é, se você for pensar assim, não, pelo visual, vale a pena, valeria a pena sim, continuando, tem vídeo cassete na coleção? Não, vídeo cassete, pra mim, não tem interesse não, né, é, vídeo cassete, eu já não assisto filme, já não, não vejo televisão, então, vídeo cassete, é, eu não teria, não, eu teria um vídeo cassete, mas pra fazer uma gambiarra, é, aqueles vídeo cassetes que abrem, tipo estéreo, tal, pra fazer uma, eu vou deixar pra mais pra frente, esse, fazer uma gambiarra, mas, não tem nenhum vídeo cassete na coleção, não, módulo 126, preto, existe? Não, não existe módulo 126, a gente tem o 166, e o IA2, né, então, é o, o IA2, é o 166, na cor escura, pra combinar com o Zotec, vou, já fiz vídeo, vou postar em breve, um vídeo comparativo entre o IA2, e o módulo 166, mas, não existe a versão, 126, preta, isso não existe, é invenção aí, que também é um outro vídeo, que eu vou lançar aqui, é, inscreva-se no canal, tô elaborando aqui na minha cabeça, é, quando você restaurar o equipamento, é, evitar de restaurar, na tua concepção, que você vai perder dinheiro, então, esse módulo 126, preto, não existe, e, não tem, CP150, oscilando velocidade, pode ser muita coisa, pode ser o rolo pressor, pode ser, o motor, pode ser, alguma polia interna, pode ser, o contador, travando, né, pode ser, cara, pode ser muita coisa, vai ter que ir eliminando, né, digamos, depende do tipo da oscilação, você meio que percebe, há uma oscilação frequente, aí pode ser o rolo pressor, há uma oscilação de vez em quando, o ideal é mandar um multímetro lá no motor, e ver se não fica variando, às vezes o que acontece, é, você põe lá, tem, chega 12 volts no motor, às vezes ele fica lá 13, 12, 9, 10, 12, e isso aí pode indicar que tá variando no motor, então, tem que deixar um multímetro lá, e vendo se ele vai ficar oscilando, é, a polia, vai ter que abrir o equipamento e ficar olhando, pra ver se vai, cara, é muito difícil de encontrar o defeito, você tem que meio que ir eliminando, né, as possibilidades, então, primeiro, a tensão do motor, aí ver se a correia, ela não, que pode ser que a correia esteja, indo pra um lado e pro outro, ali ela não esteja centralizada, se ela pula pro lado, na polia gordinha do motor, e vai pro meio, ela oscila também, cara, é difícil, tem que pegar o equipamento, eu vou dizer uma coisa pra você, as pessoas acham que é fácil, mas você pega o equipamento com esse defeito, aí você vai ter que ficar, três, quatro dias só analisando, pra saber, pra tentar descobrir o defeito, e não ficar mexendo em coisa que não é pra mexer, né, bem difícil, TD2000, e é por isso que eu tô com um monte de tape deck, as pessoas vêm aqui, oh, mas você compra tanto aparelho aí nos garimpos, mas não põe nada pra venda, claro, tá tudo aqui encostado, esperando eu tentar analisar os defeitos, procurar defeito, encontrar defeito, resolver defeito, daí você vai lá, já tá tudo certinho no 366, pronto, esse aqui vai entrar, de repente descobre um defeito nele, se eu não fosse testar lá os toca-discos, o mixer do toca-disco, ia acabar vendendo o equipamento, ia me complicar, porque chegar lá não ia funcionar o fono, então por isso que tem que, demora pra pôr a venda, porque vou experimentando, tem um CD player aqui, na verdade não é um CD player, é um gravador de CD, que você vai ver em breve, em um garimpo aí, tô escutando ele aqui, em vez de estar escutando os meus equipamentos, eu tô escutando outros equipamentos, que eu vou colocar a venda, então tá testando, vou colocar no CD, vou colocar no CD, se ele tiver bom eu ponho a venda, vamos lá, TD2000 acelera, o que fazer? Ah, o TD2000 dele tá acelerando, o que fazer? O que pode ser feito? Acelerando é um bom sinal, né, porque se tivesse atrasado, como é um motor direto, ele não, como é um motor direto, e ele não, não tem regulagem, então atrasado, não tem como, não tem como você jogar mais energia no motor, né, você já tá chegando ao máximo de energia, e tá atrasado, não tem como, agora se ele tá acelerado, aí você pode tentar reduzir, né, essa energia, sei lá, de alguma maneira, pra ele desacelerar, mas não é certo, o certo é correia, você vai ter que ir lá, trocar a correia, às vezes comprar uma ou duas correias diferentes, pra pôr, até acertar, e mesmo assim, no vídeo que eu fiz lá, é, uma história com um final, não muito feliz, que eu vi, mostrei lá a diferença de rotação, da B25, que todo mundo chega e fala assim, ih, mas se tocar disco é assim mesmo, se tocar disco é assim mesmo, desde novo, não dá rotação, não dá rotação, então o teu TRE 2000, capaz também, não dá rotação desde zero, né, então você vai ter que tentar achar uma correia certa, tem que fazer alguns testes aí, pra ver o que vai fazer, infelizmente, como muitas vezes eu vi lá assim, ah, teve um comentário, comentário assim, ah, você tem que tratar com pessoas que entendem, mais ou menos por aí, porque esse teu tocadisco, você tem que abrir e regular, cara, o cara vem falar, pergunta, você tem que tratar com pessoas que entendem, que tem que abrir o tocadisco, que regular o tocadisco, cara, eu vou ter que fazer um vídeo mostrando que não tem regulagem, a porcaria do tocadisco, ah, mexe no trimpote lá, cara, é, você tem que tratar com pessoas que entendem, não sei o que, não tem, não existe, é um motor, ele recebe 110 volts direto no motor, não tem placa, não tem nada, entendeu? E a pessoa vem e fala que, que eu estou bobeando, ah, eu vou ter que fazer um vídeo, desculpa aí, PR 1800, parado, não acende o estéreo, então, é o mesmo problema do TP401, tá? Se ele, se ele, se ele está parado e não acende o estéreo, você tem que primeiro ver se é o LED, pronto, então, primeiro passo, tirar lá de soldar o LED, medir o LED, ver se não é o LED, ou a lâmpada, no caso do PR 1800, é lâmpada, então, você vai lá, vai tirar, a lâmpada está queimada, beleza, coloca um LED, troca a lâmpada, sei lá, faz alguma coisa, agora, se não, não está chegando nem energia, às vezes, pode ser um trimpote de regulagem, então, você tem um trimpote lá, que se regula o nível da luminosidade do VU, então, você pode ir lá nesse trimpote e tentar achar o estéreo, às vezes, o trimpote está aberto, então, você tem que ir lá, mas, normalmente, quando não é o trimpote, não é lâmpada, é o integradinho lá, que é o mesmo integradinho que o pessoal me perguntou do 401, que eu comprei pela internet, preciso descobrir exatamente qual é o modelo dele, acho que é o 1301, é, 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 1300, 1301, 13, não sei, é uma coisa assim, eu sei que o uso da Polivox original é o 1001, né, mas esse 1001 você não encontra mais, você vai encontrar só com o outro código, então, é isso aí, acabou aqui, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que lá no número 82, no Respostas de Sábado 82, a gente, eu respondo novamente, aqui, faço um vídeo respondendo, e vou continuar com a saga das fitas, hoje você viu aqui a UX46, é uma fita cromo da Sony, normalmente se encontra, como eu já falei, a UX60, mas a 46 nesse visual é mais difícil, bem legal, estou vendo aqui algumas outras fitas, mas está cara, ó, fui num sebo conhecido aqui de Curitiba, achei umas fitinhas interessantes lá para pegar, o cara queria 25 pau numa fita usada, sem chance, então, não dá, então é isso aí, vamos continuar semana que vem com as fitas, deixe sua pergunta aqui, e acompanhe o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, amanhã domingo vai ter vídeo, estou bolando um vídeo mais ou menos legal para por aí amanhã, é isso aí, provavelmente ontem, eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira, mas provavelmente ontem na sexta eu fiz uma live, dá uma olhadinha na live, lá se você não conhece como são as lives, dá uma olhadinha lá no que a gente conversa nas lives, é isso aí, valeu!